Falando, então, sobre a manifestação do dia 26, gente. Na verdade, a agenda dessa manifestação, assim, é muito ampla. Tanto que eu vi gente justamente no Twitter falando, olha, vamos concentrar isso aqui. Seria, então, pela reforma da Previdência, para a aprovação da reforma da Previdência, para a aprovação da reforma administrativa, que, aliás, hoje teve a história do COAF, né? Foi ontem, né? Hoje ou ontem, a história do COAF, que ficou mesmo com o Ministério da Economia como era antes, e ao contrário do que gostaria o presidente Bolsonaro, foi hoje, né? Que o presidente Bolsonaro queria dar o COAF, que é um organismo, vamos dizer assim, uma instituição, um órgão do governo, que controla as movimentações financeiras, né? Foi o COAF, por exemplo, que revelou a movimentação financeira, eu já comentei isso aqui com vocês, do Fabrício Queiroz, que é o cara que trabalha com o, trabalhava com o Flávio Bolsonaro, né? O COAF é que vê ali, que fala, pô, mas esse cara ganha X e tá aqui com um milhão na conta dele, como é que pode isso? É o COAF que faz isso. Então, queria o Bolsonaro dar o COAF para o Sérgio Moro, que ficou conhecido como juiz da Lava Jato, o cara que foi atrás de corruptos. Queria dar esse outro instrumento para ele controlar. Só que o Congresso não aprovou. Por 218 votos contra, o Congresso não aprovou a ida do COAF, do Ministério da Economia, para o Ministério do Moro, que é o Ministério da Justiça. 210 deputados votaram para que fosse. Você vê que foi bem apertada a votação ali, foi bem por 18 votos. Foram 210, 228 votaram a favor de que, não, contra, para não ir. E foram a maioria. Mas, de qualquer maneira, isso mostra uma votação muito, muito equilibrada aí, o que é um ponto positivo para o Bolsonaro. Conseguiu, não conseguiu ganhar, mas foi uma boa votação. E, então, hoje teve essa história. Isso aí faz parte dessa reforma administrativa, né? Querer mudar a FUNAI também. Tirar a FUNAI do Ministério da Justiça e passar para o Ministério da Agricultura. Não foi aceito. A FUNAI vai continuar no Ministério da Justiça. Essa também foi outra decisão hoje do Congresso. Mas, enfim, então a manifestação é para a aprovação dessas reformas, é para a aprovação do projeto de lei, o pacote anticrime do Moro, né? E a gente sabe que tem o pessoal que agora a onda é falar que o Bolsonaro não está dando certo porque o Congresso não aprova nada, porque quer algo em troca. Então, o Congresso, por o governo Bolsonaro dizer que não dá nada em troca, que não tem toma lá, dá cá, né? O Congresso estaria, então, jogando contra ele. Esse é o discurso de muitas pessoas que defendem o governo Bolsonaro. E justificam, assim, a falta de bons resultados até agora, muito recente, cinco meses só, é muito pouca coisa, é verdade, mas tivemos muito poucas boas notícias. Muitas poucas boas notícias, muito poucas boas notícias, né? Nesse período. Muitas más notícias. Então, há quem justifique dizendo isso, argumentando que é o Congresso que porque não está recebendo nada, não está recebendo cargos, não está recebendo dinheiro, como já aconteceu em outros governos, né? Ou recebia cargos, ou recebia dinheiro, que era o caso do mensalão do PT, cargos, enfim, a vida inteira, a política inteira do Brasil sempre foi assim. Então, há quem queira o fechamento do Congresso e o fechamento do STF, porque há quem entenda que há ministros corruptos no STF, o que a gente não duvida, né? Agora, daí a você querer fechar o STF, daí a você querer fechar o Congresso, aí já é demais. Aí já é demais. Porque aí acabou a democracia, né? Acabou a democracia. A democracia, ela é feita com pilares, ela é sustentada, a democracia, por pilares que são justamente poderes diferentes, um fiscalizando o outro, independentes cada um e tal. Se você começa, tira esse daqui, tira esse daqui, só fica o Bolsonaro e a turma dele, isso é bom pra quem? Pro Bolsonaro e pra turma dele. Pro Bolsonaro e pra turma dele. Não é bom pra quem votou no Bolsonaro. Tenha certeza que não é bom pra quem votou no Bolsonaro. Porque bom pra quem votou no Bolsonaro é ter bons representantes. Não temos bons representantes? Escolheu errado. Vamos escolher melhor da próxima vez. Agora, você fechar o Congresso por causa disso, há quem defenda, né? E justamente porque há esse grupo que defende uma medida radical como essa, é que pegou mal o presidente da República a chegar e dizer, eu vou também na manifestação. Teve gente que olhou e falou, como assim você vai na manifestação? O presidente da República não pode ir em manifestação que está pedindo o fechamento do Congresso e do STF. Não pode. Você vai ser passível de sofrer um pedido de impeachment se você fizer isso. Porque um presidente da República não pode ir à rua apoiar uma coisa como essa. E tanto não pode que o Bolsonaro fez o quê? Voltou atrás. Recuou. Falou que não vai. E quando disse que ia, MBL, movimento que ajudou a eleger o Bolsonaro, o Bolsonaro caiu fora. Falou que não ia, não. Janaína Pascoal, deputada estadual, maior votação do país em São Paulo, falou que não vai também, que acha uma grande bobagem fazer uma coisa como essa. Acha que pode ser um grande tiro no pé. Porque, inclusive, não se sabe como é que vai ser o apoio nessa manifestação, se vai ter gente suficiente ali para isso. Outra, Joyce Hesselman, ali, defensora do governo, também criticou. Falou que era um tiro no pé do Bolsonaro. Porque se essa manifestação não dá certo, imagina como é que fica a cara do presidente. Então, enfim, a manifestação está dando o que falar dia 26 agora, está prevista para esse domingo. E no dia 30 foi convocada uma outra manifestação, que aí é contra o governo Bolsonaro. É uma manifestação especialmente direcionada pelo pessoal da educação, ainda contestando essa determinação do governo, esses cortes que foram feitos, que eles chamam de... Como é que é que eles chamam mesmo? Que a gente já falou isso no último A Indignada. Com... Ai, me falhou a palavra agora. Me lembra aí. Contingenciamento, né? Contingenciamento. É o que eu falei. Eufemismo. Contingenciamento é corte. Corte. Até porque contingenciamento você fala, olha, a partir de tal dia, tal mês, tal ano, nós vamos liberar. Ninguém falou nada disso. Porque ninguém sabe, na verdade. O Nicolas falando que a impressão que se tem é que o mandato do Bolsonaro já está no fim. Gente, já está zum, zum, zum de impeachment aí. Quer dizer, o cara acabou de chegar. É muito sério, né? Muito triste. Muito triste, eu acho. Muito triste. Porque, no fim, a gente precisa de um bom governo. A gente precisa de um bom presidente. A gente não tem mais tempo para perder. Tem gente que está desempregada já há dois anos, três anos e escuta como é que está. Quanto tempo mais essa pessoa pode esperar sem trabalhar? Quanto tempo mais a família dela pode esperar? Né? Então, a gente precisa de uma solução. E aí? Tchau. 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 Tchau.